Uma das principais preocupações são com os animais errantes, ou seja, aqueles que vivem na rua. Existe também o semi-domiciliar, aquele que tem dono, conta com abrigo, mas passa a maior parte do tempo na rua. E aí está o grande problema. São vários riscos que os animais estão sujeitos. E a população também. O problema é muito sério, né? Tendo em vista que são animais abandonados, animais errantes. E o calazar está aí mesmo, né? Que é uma doença que transmite para o ser humano. São animais atropelados e mortos, porque o CCZ, atualmente o VZ, não tem feito esse trabalho de recolhimento de animais. O presidente da Amada, que é a Associação Maranhense de Defesa dos Animais, chama a atenção para a falta de políticas públicas na área. Segundo ele, mais campanhas deveriam ser desenvolvidas. Haveria uma conscientização do poder público para que houvesse uma campanha de castração em massa. Só assim iremos minimizar a quantidade de animais abandonados na nossa ilha. De acordo com o último levantamento divulgado pela Unidade de Vigilância de Zoonose, em São Luís, existem cerca de 30 mil animais vivendo na rua. A Amada já existe há 12 anos. Desenvolve o trabalho de recolhimento dos animais que ficam nas ruas. São tratados e, posteriormente, ficam disponíveis para adoção. Desenvolve o trabalho de recolhimento dos animais que ficam nas ruas.